Café com a Presidenta. Olá você em todo o Brasil, eu sou Max Gonçalves, estou aqui para mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Max. Bom dia pra você ouvinte que nos acompanha aqui neste Café. Presidenta, nesta semana o programa Brasil sem miséria completa um ano. A senhora pode falar pra nós dos avanços ao longo desse ano? Nesse primeiro ano, Max, do Brasil sem miséria, o nosso maior esforço foi ir atrás e encontrar uma parte da população que, mesmo tendo direito, ainda não recebia nem o Bolsa Família. Com a busca ativa, já encontramos quase 700 mil famílias que vivem no semiárido, nas grandes cidades e até nas florestas. Estas pessoas, que não recebiam benefício nenhum do Estado, agora estão cadastradas e recebendo o Bolsa Família. Muitos desses, brasileiros e brasileiras, não tinham Max nem documento. Sabemos que ainda existem mais brasileiros fora do cadastro do Bolsa Família. Mas nós não vamos descansar, Max, enquanto não chegarmos a todos eles. Com o Brasil sem miséria, nós estamos enfrentando o desafio de acabar com a extrema pobreza no país. Esse é o compromisso do meu governo. Um compromisso que significa garantir renda, mas também garantir saúde, alimentação, água tratada, educação e qualificação profissional. O Brasil carinhoso, presidenta, que a senhora lançou no começo deste mês, também vai ajudar a tirar muitas famílias da pobreza, não é? Ah, vai sim, Max. Essa é a mais importante ação do Brasil sem miséria para as crianças. Vamos tirar todas as crianças de até seis anos de idade da extrema pobreza. E para que isso seja possível, cada pessoa da família dessas crianças vai receber no mínimo R$ 70,00. Também vamos abrir cada vez mais vagas em creches para as crianças do Bolsa Família. Assim, nossas crianças serão protegidas porque terão acesso a creches. Presidenta, além de proteger as crianças, como o Brasil sem miséria tem ajudado os trabalhadores a melhorarem de vida? Olha, Max, a população pobre do Brasil é batalhadora e quer continuar trabalhando e crescendo junto com o nosso país. Para ajudar esses trabalhadores a melhorarem de vida, o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, está oferecendo cursos de qualificação para quem recebe o Bolsa Família. São cursos gratuitos para uma população que tem baixa escolaridade, mas que quer estudar, quer aprender uma profissão e quer conseguir um emprego melhor. Nós já temos 89 mil trabalhadores matriculados em cursos de jardineiro, de mecânico, de pintor, de azulejista e vários outros. Um dado interessante, Max, é que 70% dessas vagas, veja só, foram preenchidas por mulheres que estão buscando novas oportunidades no mercado de trabalho, inclusive em atividades que antes eram dominadas pelos homens. Olha, presidenta, foram avanços importantes nesse primeiro ano, hein? Olha, Max, realmente tivemos grandes conquistas, mas ainda temos muito o que fazer para dar mais oportunidades para todo o nosso povo. No Nordeste, por exemplo, estamos levando assistência técnica, sementes, recursos e o programa de aquisição de alimentos para 250 mil agricultores familiares. Também, Max, já entregamos 111 mil cisternas. É o Água para Todos, uma iniciativa importantíssima para as famílias que vivem nas regiões mais áridas e que sofrem muito com a seca. Aliás, Max, eu não sei se você sabe, mas estamos enfrentando uma das maiores secas dos últimos 50 anos. Por isso, estamos levando também para essa região do país ações emergenciais, como o Bolsa Estiagem, o Garantia Safra e a Distribuição de Água com os Caminhões Pepa. O Bolsa Estiagem é o benefício de R$ 400,00 que o governo federal paga aos atingidos pela seca, em cinco parcelas de R$ 80,00, e começa a ser pago agora em junho. O Garantia Safra consiste num benefício de R$ 680,00 pagos em cinco parcelas de R$ 136,00 para outros agricultores que optaram pelo sistema de seguro. Além disso, o governo federal está ajudando os estados e municípios a distribuir água através dos caminhões pipa. Presidenta, acabar com a miséria num país tão grande como o Brasil é um desafio enorme, não é? Ah, é sim, Max, é um grande desafio. Mas eu fico feliz em ver que a erradicação da miséria tem contado com a colaboração de todos. Dos governos estaduais, das prefeituras, do empresariado, da sociedade, todos estão se mobilizando. Porque o Brasil que nós queremos, Max, é um país que só será rico, só será um país cada vez mais forte, se for um país com oportunidade para todos os 190 milhões de brasileiros e de brasileiras. Presidenta, infelizmente o nosso tempo hoje acabou. Obrigado por mais esse café. Obrigada, Max. Uma boa semana para você e para os nossos ouvintes. Você que nos ouve pode acessar esse programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br Café com a Presidenta